Fala pessoal, os cubos da RUPO são reconhecidos pela qualidade, durabilidade e bom desempenho. Estamos com dois novos relançamentos. Vou apresentar primeiro para vocês o XPT15. Como o próprio nome já diz, ele é para eixo 15mm. Esse cubo está disponível na cor preta, ele é para 32 furos e ele conta com dois rolamentos de primeira linha. Extremamente leve, pesando apenas 153 gramas. Vou apresentar agora para vocês o cubo traseiro RUPO XPT142. Como o próprio nome sugere, ele é para eixo 142x12mm. Um dado interessante é que o eixo sempre acompanha o quadro, não o cubo. Ele está disponível na cor preta, 32 furos e ele conta com quatro rolamentos de primeira linha. Esse cubo pesa 353 gramas. Para você que está procurando um cubo de 142mm com bom custo-benefício, o cubo RUPO é uma ótima escolha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho